Aí rapaziada, tô vendo vocês aqui, cadê, cadê, chegando, tão me vendo? Tá dando pra ver aqui? Hã? O que que vocês tão vendo aí? É, moleque, tão vendo aqui a coisa mais linda desse mundo, moleque. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, galera, hoje eu acabei de receber a minha nova moto do canal. Vocês sabem que a gente tava em São Paulo, galera, a gente foi em busca de uma nova moto pro canal, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, a gente não trouxe ainda XJ, Horde, nem CB1000, nem nada, porque a parada que vai acontecer com a CB1000 é uma coisa muito particular, tá ligado? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado desde o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu falo desse sonho que é de comprar uma CB1000, tá ligado? Então assim, vai ser muito foda quando eu comprar a minha CB1000, tá ligado? Vai ser tipo surreal, tá ligado? É uma moto que tipo assim, sabe quando você tem um tesão pro bagulho e você quer comprar pra nunca mais trocar? Eu compro outra, mas não tenho coragem de trocar a CB1000, tá ligado? A CB1000 vai ser a moto dos meus sonhos. E se Deus quiser, esse mês ou mês que vem, eu e o Renato, vocês sabem o que a gente fez dedo aqui, ó, cruzadinhos, a gente vai trazer uma CB1000 pro canal, tá ligado? Torçam, torçam muito que isso vai acontecer, tá ligado? Enfim, a gente tava em São Paulo, foi na Bugsy, tá ligado? Que é a nossa patrocinadora oficial aqui, ó, da nossa moto elétrica, a nossa scooter race, race scooters, eu não sei o nome daquele negocinho ali, Scott Kramer, como que é o nome? É, rapaz do céu, é o nome de Road Racer, é, Road Racer. Olha lá, City, é isso mesmo, Road City, que é com dois banquinhos, olha aqui, ó, tô aqui, ó, no Instagram da Bugsy, beleza? Segue eles aqui, ó, no primeiro link da descrição, vai agradecer todo mundo, que os caras, mano, pegaram a minha moto, tava lá em São Paulo e trouxeram aqui em Londrina pra mim, tá ligado? Ou seja, ela já tá aqui do lado, tá ligado? A gente já fez o vídeo mostrando pra molecada, a molecada curtiu demais, e hoje eu resolvi, então, trazer um vídeo inusitado que muita gente gosta, né, mano? Que é o nosso primeiro motovlog com a nossa Road City, tá ligado? Vamos ver como que vai ser andar com ela na rua, esses bagulhos, porque eu também nem andei em nada, a gente só andou aqui dentro de casa, vai ser o primeiro rolê oficial mesmo, sozinho, só eu e a minha motinha nova, tá ligado? Eu espero muito que você curte, então se você gosta do vídeo com a motinha elétrica fazendo a zoeira, já deixa o like aqui pra mim saber que vocês estão curtindo, fechou? Então vamos pôr o capacete e partiu fazer esse mega motovlog. Bom, rapaziada, tá aqui, vamos ligar aqui, ó, a bichinha, ligou, ó, lembrando que tem aqui, ó, eu aprendi agora, tem três modos de velocidade, tá, ó, um, dois e três, tem buzina aqui dos dois lados, setinha funcionando ok, farol alto e baixa, aí você roda um a mais aqui, ele dá luz alta, então vamos acelerar, vamos passar aqui, vamos embora, moleque, cara, vamos acelerar a nossa Road City, mano, primeiro motovlog, bom, rapaziada, coloquei a GoPro e agora tamo no rolê, moleque. Eu tô no nível 1, eu já vou colocar no 3, ó, queita porra, queita piga. Mano, o guidão dela é muito grande pra passar no corredor, velho, é aqui os caras aqui, ó. É, moleque, e aí, sem capacete mesmo. Uhul, ó, pegando. Nossa, moleque, que nervoso. Vou aguentar 40 por hora, viado. Uhul. Nossa senhora, 40 por hora. Não, tem que fazer alguma coisa pra isso aqui andar mais, 40 por hora é muito pouco. Mano, agora vamos ver se vai subir essa subida aqui, ó. Se não subir, eu tô... Ah, eu vou virar aqui, mano. Vamos dar um olhinho aqui, ó, que aqui é da hora. Aqui, ó, tipo, é o Lago Igapó, é mó bonito, tá ligado? Olha lá, ó, freou, eu vou sair louco, vou sair louco. Vambora, moleque. Nossa, nem tô acreditando, mano. Primeiro motovlog com a motinha. Já tava ali, os caras já me parou ali pra tirar umas fotos. Nossa, aí com a motinha já tinha gente tirando foto. O canal só loucura, mano. Os caras mó doidos. Vamos lá, vamos acelerar a moto aqui. Primeiro motovlog. Quero só ver, sem capacete. Essa polícia vai parar, mano. Que melhor que vai dar. Nossa, olha muito bom, velho. Ai, olha. Nossa, 40 por hora. Mano, não certo. Acho que era que eu ia entrar aqui dentro. Pra não atrapalhar ninguém. Acho que eu vou fazer isso. Vou entrar ali, ó. Pra não atrapalhar o povo. Vou entrar ali. Vou entrar ali porque eu tô atrapalhando o trânsito, né, mano? Nossa, velho, é difícil de virar, mano. Tomando robos. Vou entrar aqui agora. Vai, caramba. E aí, mano? Ih, acelera a motoquinha. Vamos entrar aqui, ó. Pronto, mano. Agora não tá seguro. Pode andar de boa. Mano, não vou mentir. Muito gostosa de andar. Tô sozinho. Eu só achei... Que devia correr mais. Será que tem como a gente fazer correr mais? Porque você tá ligado, né, moleque? Nós é do piloto de fuga. Nós gosta de andar moendo. Vamos entrar aqui, mano. Ah, mano, é muito gostoso demais. Boquicinha! Vou entrar aqui, mano. Vou entrar aqui. Vou ter que dar um grauzinho aqui, moleque. Ô, ô, ô. Ó, ó. Nossa, moleque. Será que dá pra nós entrar aqui e fazer um rampão? Ixi. Ah, vamos fazer uma trilha já. Que se foda. Ah, moleque. Estamos numa trilha. Aí eu vou cair. Aí, meu Deus do céu. Olha, é difícil de virar, velho. Não, agora o grau, filho. Vou atravessar a ponte no grau. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ih! Ah, moleque. Eu tenho que aprender a empinar isso aqui, mano. Calma, galera. Calma. É o primeiro rolê. É difícil de virar. Vamos lá. Vamos acelerar uma toquinha, moleque. Nossa, que nervoso, viado. Ó, os gansos. É! Bora! Ih! Eita, pega. Nossa, mano. É difícil de controlar, viado. É moral, tiozão. Deixa eu arrumar aqui a GoPro. Aí, mano. Pronto. Eita, pega. Se ele era, moleque. Qual curva? Aí, aí, aí. Tá, porra. E aí, devagarinho. Mano, você é louco, cachorreiro. Difícil de virar, mano. Vamos lá. Acelera, acelera. Ó o gansão ali, mano. Ah, não. Muito top demais, molecada. Você tá maluco, velho. Ah, que bagulho encabulando, viado. Ih, 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 ih. Nossa, mano. Tô feliz, velho. Tô feliz. E aí, moleque. Tamo no ralê. Sai, pô minha, vagabunda. Nossa, moleque. Eu vou fazer trilha agora com esse negócio aqui. Uhuuu. Nossa, que nervoso, mano. Segura, segura. Ah, não. Demais, demais. Você tá doido, você tá doido. Olha isso, mano. Que brisa louca. Nossa, moleque. Ah, não. Muito bom demais, velho. Você tá maluco, velho. Uhuuu. Nossa, será que isso aqui aguenta fazer uma rampa, mano? Vamos lá. Ai, 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 ai. Ah, moleque. Tem tempo ruim, não. Nossa, velho. Difícil fazer curva, hein. Olha o povo aqui, ó. Cuidado aí, mano. Uhuuu. Nossa, eu vou atravessar essa ponte. É... Agora que vai rampar. Uou. É disso que eu tô falando, moleque. A adrenalina. Ah, não. Muito bom demais. O bagulho, mano, muito top. Ali, ó. Olha o tamanho do bagulho. Tá fia, mano. Olha que lindo, galera. Olha essa vista de uma toquinha, sem gastar gasolina. E vai acabar a bateria. Ai, meu Deus do céu. Vai acabar a bateria, velho. Ai, minha nossa senhora. Tem que ir embora. Ai, meu Deus do céu. Tem que vazar, mano. Tem que vazar. Será que dá pra lá fazer um curvão aqui? Uhuuu. Uhuuu. Ai, 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 ai. É, moleque. Ah, moleque. Você tá maluco, velho. Que bagulho louco, mano. Nossa, mano. De verdade, mano. Comenta aí o que vocês acharam do bagulho. Será que só daqui? Nossa, olha isso, velho. A força que esse bagulho tem, mano. Agora não vai na rua, velho. Não vai na rua. Tão dizendo que é o movimento, tá ligado? Mano, se acabar a bateria, acabou. Foda-se, eu vou por aqui. Vamos pela rua, moleque. Ai, acabou a bateria. Vambora, vambora. Não pode acabar a bateria, pelo amor de Deus. Não vai acabar a bateria. O bom do bagulho, você é muito louco. Você atravessa as ruas, ó. Ó, já vem aqui, você acorda aqui, você já sai aqui. Aí, ai, meu Deus do céu, mano. Eu tô sentindo essa bateria acabar, velho. Mano, na moral, velho. Tá acabando a bateria, mano. Tô sentindo que ela não tá mais dando 40 por hora, ó. Vai acabar a bateria, meu Deus do céu. Se acabar a bateria, eu tô ferrado. Vai, baiquinha. Vamos, filha. Aí, mano, ó, uma ideia. Dá pra entregar e fude com essa motinha aqui, hein. Ui, bagui, velho. Todo mundo olha, mano. Ó, bum. É, vamos por essa quebrada aqui mesmo, ó. Onde que tá as bikes. Vai, sai, 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 sai. Todo mundo fica olhando, vendo eu passar. Será que o povo não tá acostumado com isso aqui? Deixa eu ver se tá filmando aqui ainda. Tá filmando. Vamos, vamos. Você vai virar aqui? Primeiro motovlog, hein. Ah, mano, eu vou falar pro senhor. Tô dando um rolê num dos lugares mais chiques de Londrina, hein. Leva palhando. Lugar top da quebrada, tá ligado? E olha, mano, olha essa subida, velho. O bagulho tá subindo tudo. 30 por hora. Não diminui de 30, fica 30. Muito bom, velho. Muito bom. Nossa, eu vou vir trampar com esse bagulho aqui. Não, vai pra Porto Rico de motinha, mulher. Eita porra. Bora, 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 bora. É, mulher, tem um S3 aqui, quer tirar um racha? Bora, filho, bora. Bora, vou por aqui, na moral. Cê tá doido, mano. Que loucura, velho. Ó, aqui já é um subidão mais, tá ligado? Mais doideira, mano. Eu vou atravessando muito os carros, mano. Que se foda, tá ligado? Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Ó o corval, ó o corval. Agora eu quero ver, mano. Vamos na velocidade máxima. 42. É, não passa de 43, mano. Mano, mas tá da hora, tá da hora. Nervoso demais, mano. Ai, caralho. Mano, tem retrovisor, tem buzina, ó. Tem mais que tem o bagulho. Tem luz alta, luz baixa. Três estágios de velocidade. Muito top, mano. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui, beleza? A gente vai finalizar ali na câmera. E esse foi o primeiro motovlog com a bike elétrica aí. Demorou? Bora pra casinha, fala um pouco mais sobre da motinha. Bom, amarela, chegamos em casa. São e salvos, graças a Deus. Foi tudo bem, tá ligado? Não quis abusar muito com a motinha. Até porque é novinha. Agora que bateu aqui os primeiros... A gente andou sete... Ah, não vai ligar porque tá carregando. 7,8 quilômetros com a motinha, tá ligado? Se eu não me engano, a autonomia dela, que eles falam no manual, eu consigo andar 20 quilômetros. Nossa, agora que eu fui ver. Olha o que aconteceu com a motinha. Caraca, mano. Olha o que aconteceu, velho. Nossa, eu não tinha visto, mano. Olha, sujeitudinha a motinha. Você tá maluco, velho. Eu fui fazer rali com o bagulho. Olha isso, mano. É, galera. Só que isso aqui não é o vídeo, não. A gente pegou uma poeirinha, mas ainda assim a gente vai fazer um vídeo fazendo trilha com essa motinha aqui, mano. Que vai ser sensacional demais. Mas eu só tenho que tomar cuidado porque o quadro, mano, pode quebrar o quadro, tá ligado? Eu não quero destruir essa motinha. É muito novinha. Igual eu falei, não tem nem 10 quilômetros ainda. Mas é isso aí, rapaziada. Tem muito vídeo ainda pra gente fazer, tá ligado? Muito conteúdo legal pra gente fazer com essa motinha. Não esqueça, beleza? Eu ia agradecer a Bug Sieta, tá? Por ter ajudado a gente demais, mano. Ele se fortaleceu muito mesmo. E hoje a motinha tá aqui pra gente trazer muito conteúdo legal. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo eu devo fazer com a motinha aqui, tá ligado? Eu quero muita ideia. Deixem muita ideia. Até deixe pintar de outra cor. Colocar um acessório novo. Não sei, beleza? Comenta. Faça sua criatividade e comente aqui, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe seu like. Tchau, 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 tchau.